Do Brasil e do mundo, Onda Esporte, oferecimento Cogio Materiais de Construção em Piuí. Oiê, estamos chegando com mais uma edição do nosso Onda Esporte, a partir de agora em exibição para todo o Brasil e o mundo, em áudio e vídeo para você. Hoje dia 24 de janeiro de 2023, e por aqui estamos nós, eu sou o Gabriel Anderson, muito prazer. E temos aqui também a nossa queridíssima Marisol, dividindo o nosso estúdio aqui, né, essa estrutura maravilhosa. E claro, né Mari, no oferecimento da Cogio Materiais para Construção, boa tarde pra você. Boa tarde, Gabs, boa tarde a todos os nossos atletas de coração, boa tarde, galera da Cogio. Que beleza, é sempre motivo de muita satisfação em falar da Cogio Materiais para Construção e Acabamento, que realmente é um braço direito ali de quem está construindo, está reformando, oferece qualidade, oferece uma equipe de atendimento qualificada, que realmente entendem do assunto, né, é ruim você chegar num lugar e conversar com o vendedor e falar, ah, eu quero isso assim, ó, é 23 por 40, enfim, e a pessoa fala, ahn? Oi, por que você está falando? É isso aí, é Cogio, você não vai passar por isso não, final passadinha lá, troca uma ideia com o pessoal, com a equipe de atendimento, aproveite, meu amigo, já faz aquele orçamento. Ah, Gabrielzinho, posso fazer meu orçamento sem compromisso? Claro que pode, vai lá, troca uma ideia com a galera, faça o seu orçamento sem compromisso, mas eu garanto que você, ó, vai levar tudo pra casa e lá tem o crediário facilitado, Mari, que você não vai passar aquele aperto no final do mês e nem vai parar a construção, a obra, né? É isso mesmo, porque além de ter um crediário facilitado, você também tem entrega super ágil, viu, Gabs? E lógico, aquela qualidade que só a Cogio traz pra vocês. Cogio, materiais para construção e acabamento. Vamos começar a parada por aqui, Mari? Vamos lá! Deixa eu falar pra vocês aqui que o clássico entre Cruzeiro e Atlético muda a data e também vai mudar o estádio. Vai mudar é tudo, então, né Mari? Pois é, olha, o duelo entre Cruzeiro e Atlético pela quinta rodada do Campeonato Mineiro sofreu uma alteração na data e no local de realização. A mudança foi solicitada pela diretoria da equipe Celeste, time mandante da partida e confirmada pela Federação Mineira de Futebol, FMF, no início da tarde desta segunda-feira, dia 23 de janeiro. Inicialmente, o clássico estava marcado para ser realizado em 12 de fevereiro, no domingo, às 19h, no Mineirão. Com alteração, a partida será disputada no dia 13, segunda-feira, às 20h, no Independência. Por ter sido transferido para o estádio do Orto, o jogo não poderá ser no domingo. Isso porque uma das ruas dos arredores do estádio já está reservada para um bloco de pré-carnaval na mesma data. O Cruzeiro já vai disputar a primeira partida como mandante do ano no Orto e não no Mineirão. Será no sábado, dia 28 de janeiro, às 10h30, contra o Atlético, pela segunda rodada do estadual. O Gigante da Pampulha será palco de um evento de música internacional no dia seguinte. O show está confirmado há mais de um ano, o que inviabilizou a realização do jogo. Além da agenda intensa do Mineirão para eventos não relacionados ao futebol, o Independência tem sido uma opção até em função dos custos operacionais menores. O próprio Atlético também decidiu mandar jogos da primeira fase do Mineiro no Orto para economizar. É isso aí, Mari. É isso que acontece quando um time não tem o seu próprio estádio, né? E aí tem que dividir o estádio com outras opções, outros eventos, né? Esse igual esse que a gente tem aí, um evento internacional que vai inviabilizar, então, o acontecimento do jogo aí no Gigante da Pampulha. É verdade, né, Gabs? Porque esses eventos internacionais, principalmente, eles são marcados com muita antecedência. Então, ali já estava marcado, não tem como desmarcar um evento dessa magnitude para ter jogo de futebol. Aí eles pegaram lá e passaram, então, para o Independência. Jogão no Independência. O gramado está bacana do Independência. Vai ser um jogão de bola. É um pouco menor, né, Mari? Um pouco menor não. Pois é, é bem menor. É bem menor do que o Gigante da Pampulha. Mas, daqui a pouco, o Galo já está estreando aí o seu estádio, né? E aí não vai passar por essa situação aí. Mas, também, é bom jogar lá no Independência. Tem uma emoção jogar. A torcida fica pertinho ali do gramado, né? Do estádio lá. A torcida fica bem próxima ali. É bom aquela torcida, né, fervente ali, ó. Pé no ouvido. Dá até para dar uma soprada na nuca do jogador ali, viu? Mas, eu acho que vai ser bom, viu, Gabs? Tem que fazer isso mesmo. Tem muitos estádios por aí. O problema que a gente tem também é que foram feitos muitos estádios na época da Olimpíada, né? E da Copa aqui no Brasil, que foram em lugares que não deveriam ter sido, né? São lugares que é difícil a logística para os times, né? É verdade. Não é isso. É bom demais. Mas, ô Mari, e o galo já tem uma história no outro, né? O Cruzeiro, tu não vai lá me perder para o galão, hein? Ai, 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 classicão, hein? Línguas me disseram que o galo fica mais forte jogando no outro. Será que tem isso mesmo, hein? Será, Gabs? Ai, ai, hein? Eu não sei. Eu não quero que o Cruzeiro vá lá perder, viu? Ninguém quer ver o time da gente em lugar nenhum perdendo, né? É verdade. Nem na casa do outro, nem na sua própria casa, nem na casa do vizinho. É isso mesmo, Mari. Ninguém quer ver nada de ninguém perdendo aí. Mas, futebol é futebol. Então, vamos ver que vença o melhor e que seja lindo, que seja um espetáculo para toda a torcida. É isso mesmo, menina. Agora, deixa eu falar para você e para os nossos ouvintes e espectadores. A final da Copa São Paulo com América e Palmeiras. Olha, para você ver, depois de um tempo, a América está de volta aí na final, hein? Olha só, que coisa, hein? Após golear o Santos na semifinal, o América está de volta à final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após 27 anos, o Alviverde Mineiro enfrentará o Palmeiras na decisão do torneio às 15h30 desta quarta-feira. De hoje, às 3h30, melhor dizendo. E será no estádio Canindé, em São Paulo. A última vez que o América chegou na final da Copinha foi em 1996. Nossa Senhora! É, e um clássico mineiro contra o Cruzeiro. O Coelho saiu vitorioso por 2x1 no Pacaembu, em São Paulo. E conquistou o seu primeiro e único título da competição. Até o momento, o América soma 100% de aproveitamento na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023. O time mineiro terminou a fase inicial como líder do Grupo 18. Com três vitórias em três jogos sobre o Retro de Pernambuco, Ponte Preta e Vossen de São Paulo. Posteriormente, já no mata-mata, o América eliminou o CSP São Paulo por 3x0. O São Paulo por 3x1, o Red Bull Bragantino por 1x0, o Ituano por 3x0. No total, o Alviverde soma 19 gols marcados e apenas três sofridos. Tá bem, rapaz? Ah, vou torcer para o América. Tá bem, o América do Brasil. Poxa, gente, tá arrasando, viu? Tudo bem que é juniores, mas isso daí é base, né? Daí que vem os jogadores profissionais, os mais velhos e tal, dos times realmente maiores do próprio clube, né, Gabs? É verdade, Mari. E é isso aí, carota. Uma base forte. Bons jogos, bons jogos. 2x1, ó. 3x0. 3x0, ó. É, isso mesmo. 3x0, 3x1. E somando aí, então, 19 gols marcados e apenas três gols sofridos, Mari. Bom, o América tá indo bem aí e a gente torce pro América porque já tem muito tempo que não vence, então, essa Copa, né? E também é contra o Palmeiras, né? Então, a minha obrigação de corintiana é torcer contra o Palmeiras sempre. É isso aí. Vamos aguardar, então. América e Palmeiras. Eita, amanhã, 3h30 da tarde, viu, Gabs? É isso aí. É o verdão, né? Amanhã, né? Eu falei que era hoje, mas não é hoje, pessoal. É amanhã, quarta-feira. Desculpa pelo erro aqui, viu, ó. Quarta-feira, às 15h30, ou melhor, às 3h30 da tarde, como algumas pessoas preferem dizer. É isso mesmo. E aí você pode aproveitar, ó, e assistir um jogão aí no meio da sua tarde. Vai que você tá de folga. É isso aí, queridão. Muito bem. Lembrando que são os dois, ó, os dois verdão, né? O Alve Verde Mineiro e o Verdão, que é o Palmeiras aí. Eu vou torcer pro Verde, não pro Verde. Não pro Verdão. O Verde, não. Vai ser o Verde. Vamos embora. Bola pra frente, porque aqui a gente não para, não, queridão. Pois é, agora trazemos, a gente traz pra você as informações do Galão da Massa, Mari. É isso mesmo, Gabigol. Após vencer a Caldense na estreia da nova temporada, o Atlético Mineiro se reapresenta aos treinos no CT nesta terça-feira. Será dia de mais um jogo treino contra o Vila Nova, na Cidade do Galo, pela manhã. O objetivo é dar mais ritmo às reservas do primeiro jogo. Eduardo Cudê deverá formar um time composto por quem não atuou contra a veterana. Ou foi acionado no decorrer da partida. Galo e Vila já haviam se enfrentado em dois jogos treinos uma semana antes do início do Campeonato Mineiro. Naquela primeira atividade, Cudê observou todos os jogadores à disposição. O duelo terminou em 4x1 e foi feito em quatro tempos de 35 minutos. Hoje, o Departamento Médico do Atlético conta com cinco desfalques, viu, Gabes? Além de Igor Rabelo, Guilherme Arana e Allan Kardec, recuperação de cirurgias, ao tornozelo de Matias Zaratio e a coxa de Christian Pavon. O lateral mariano trata incômodo na panturrilha e foi ausência no Independência. O próximo jogo do Atlético será apenas no domingo que vem, em Muriáé, às 11h, contra o Tombense. Pois é, né? É o galão aí, já armado já, né? Pra mais um grande jogo. Armado e contundido, né? Armado e com o DM, né? Bombando de gente. Bombando de novo, né? Pois é. Tem que ter o preparo, né, Mari? Não tem jeito, né? Mas é complicado. Pois é, tem três jogadores aqui que estão se recuperando de cirurgias, né? O Guilherme Arana já tá desde um ano passado, né? É, o Allan Kardec e o Igor Rabelo também aqui, de acordo com a nossa produção. É isso aí, o tornozelo de Matias Zaratio. Pois é, gente. Na coxa do Christian Pavon. É complicado essa situação do DM aí. Vamos torcer pra que essa galera se recupere o quanto antes pra ir lá reforçar o time do Atlético Mineiro, né, Mari? É verdade. E olha, muito esperto esse rolê aí do galo de fazer jogo treino, né, Gabs? Isso daí dá ritmo pros jogadores mesmo e é isso aí. O Eduardo Codé tá sendo inteligente aí em fazer esses times mistos, né, compostos por jogadores ali que estão no banco, às vezes, né, tá precisando de uma oportunidade. E sabia que tem muitos jogadores que dependem de uma única oportunidade pra mostrar o futebol, Mari? Com certeza, principalmente esses meninos que vêm chegando novo, né, que não tem ainda muito, o nome não é muito conhecido, que estão tendo oportunidade, principalmente os que estão no banco, que ficam no banco de reserva. É uma chance que você dá pra esses meninos, eles arrebentam, viu, Gabs? Eles precisam de uma oportunidade mesmo e que a oportunidade dê certo no dia que você tá inspirado, né? Porque a gente sabe que futebol e esporte é assim, você treina, 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 mas tem dia que você não tá inspirado, tem dia que não vai. Agora tem dia que dá tudo certo, então tem uma questãozinha de sorte também, né, nisso tudo. É isso aí, Mari, é nesse momento que o Codé e toda a sua comissão técnica vão decidir qual que é o time titular do Galo, quais são aqueles que vão ser substituídos, provavelmente, ali no segundo tempo, né, qual o time opcional que ele pode levar ali pra, de repente, tem um jogo mais importante pela frente ali pra não utilizar o seu time titular. Ele já tem em mente ali quem que ele poderá utilizar num time misto ou num, 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 em um time, digamos assim, mais reservas, entendeu? Isso. Então é a hora que ele decide ali no início da temporada que ele tem pra decidir isso, porque lá pro meio do campeonato, aí já não tem como você ficar fazendo teste ali, né, no, digamos assim. Aí não é a hora mais, aí é a hora de correr atrás de ponto. Aí é a hora de você conquistar os pontos, agora também é a hora de conquistar ponto com os pés no chão, lógico, mas é a hora também de você poder fazer essas mudanças, fazer esses testes aí, né, e é isso, queridão. E aquela coisa também do técnico que ele fica observando pra saber também, porque às vezes o jogador fala, eu sou lateral direito, eu sempre joguei como lateral direito. Aí o cara vai lá e fala, então, mas e se você cair um pouquinho aqui pro meio e tal? Quando vê, muda o time. Foi isso que eles fizeram no último jogo e a gente viu que deu certo, né, Gabs? Então eu acho que ele tá sendo muito esperto mesmo, porque ele tá colocando todo mundo em campo, vendo ali onde cada um tem aptidão, descobrindo novas aptidões que talvez nem os próprios jogadores saibam que tenham, e aí ele vai montando ali um tabuleiro de xadrez. É isso mesmo. Porque você tira um daqui, tem jogo que ele vai precisar, coloca todo mundo lá na frente e vamos pra cima. Tem jogo, tem hora do jogo às vezes. Fazer uma retranca. Não, vamos precisar. E tudo isso você tem que mexer as peças, não dá pra você usar as mesmas peças que estão lá. Então isso é muito esperto da parte do Codê, viu? É isso aí, sensacional, bacana demais. E o Codê também é novo no galo, né? Ele tem que passar por todas as experiências possíveis, né, pra se adaptar aí o quanto antes aí. E lembrando que o Codê ali com a sua comissão técnica, eles observam o jogador, porque tem jogadores, Mari, que vão muito bem no treino. Chega no treino, nossa, bonita, tudo um negócio e tal, aquela correria. Sem pressão, né? Isso, aí quando entra em campo já não é o mesmo rendimento lá do treinamento. Então é tudo observado aí pelo Codê e a sua comissão técnica, ok? Se a gente, se a gente, ok, ó, citamos aqui as informações do Atlético Mineiro, chegou a vez da gente falar pra torcida mais celeste desse Brasil as informações do Cruzeiro. Pois é, e as informações aqui em relação ao Cruzeiro não são das melhores não, viu, Mari? Ixi, o que tá acontecendo? O Mineirão não será a casa do Cruzeiro em 2023. É o que garante Ronaldo. Segundo o fenômeno, a relação com a Minas Arena, administradora do estádio, está rompida. Segundo ele, ó, damos como rompida a nossa relação com a Minas Arena. Não jogaremos nenhum jogo no Mineirão neste ano, disse então o fenômeno na sua live no Ronaldo TV. Ronaldo fez muitas críticas ao contrato em vigor com a Minas Arena e disse que o Mineirão vai virar casa de show. Os eventos no local desagradam a gestão do fenômeno desde o ano passado, quando o Cruzeiro teve que levar os jogos para o Independência na Copa do Brasil na Série B, em função disso. Para a gente, o Mineirão vai virar uma casa de show muito bacana. Eles priorizaram isso. Ronaldo também deu outra notícia inesperada na sua live. Ele revelou que a Toca da Raposa, CT do profissional do Cruzeiro, foi invadida por cerca de 30 pessoas nesta segunda-feira, dia 23. De acordo com o gestor, essas pessoas pertencem a algumas torcidas organizadas. A cobrança seria por mudanças em relação às situações envolvendo justamente esses grupos. Hoje, infelizmente, tivemos a Toca da Raposa invadida por mais ou menos 30 vândalos. Apesar de não terem usado de violência, praticaram ato de violência ao invadirem a Toca, exigindo, cobrando, então, algumas mudanças que estamos tendo interlocutor falando com organizadas para resolverem problemas que eles nos solicitam. Para mim, são vândalos e invasores. É caso de polícia. Hum, está com o bico grande o Ronaldão, né? Fenômeno. Está com ciúme do Mineirão, Ronaldão? É. Ai, vai virar casa de show, não joga o mais. Então, não joga. Vai jogar lá no América. Chato. Geralmente, quando há shows nos estádios, e principalmente quando ali no gramado dos estádios, geralmente dá uma estragada no gramado, digamos assim. Mas, ultimamente, o pessoal tem usado de muito cuidado aí nos estádios para que isso não aconteça, né? Eles colocam tablado em cima. Colocam tablado, mas agora eles colocam tipo um lonite por baixo, porque se as pessoas derramam bebida, essas bebidas, elas não atrapalham ali o desenvolver do gramado. Enfim, não deixam aquele gramado amarelado, né? Porque, tendo em vista que a bebida faz mal sim para a grama, né? Às vezes entorna ali. Então, o pessoal tem colocado esse... Só para a grama, para a gente não. Para a gente não, né? Para a gente, está tudo certo. E aí, eles colocam um outro negócio por baixo do... Aí, colocam tablado em cima, porque se derramar alguma coisa, não afeta aí o gramado. É, eu ia falar isso, porque eu tive uma experiência de ir num show lá no Maracanã, e não dava nem para você ver grama. Era impossível pisar na grama. Eles tamparam tudo, era um outro piso, não tinha nada a ver com grama. Então, a gente sabe que isso daí, tudo bem. Ele pode estar bravo, porque queria jogar lá no Mineirão e tal, mas também não precisa disso, né? Ai, porque virou casa de show. Isso daí é uma ironiazinha também, bem da chatinha do Ronaldo, viu? Na boa. Tá certo, então, Mário. Vamos ali no intervalo comercial e voltamos com mais informações aqui no nosso Onda Esporte. Claro, sempre no oferecimento e numa jogada da Cogil, Materiais para Construção e Acabamento, que é o braço direito de quem tá construindo e reformando. Onda Oeste. Oiê, de volta, de volta, na sua Onda Oeste, com o nosso Onda Esporte, hein? Destaque já em reta final, pessoal. Onda Oeste. Pois é, por aqui estamos nós no oferecimento da Cogil, Materiais para Construção e Acabamento. E agora, Mário, tem as informações, sabe do quê? Do quê? Do Brasil vence a Argentina no Sub-20. Ô, Glória! Ó, deu boa pro Brasil aí, hein? Nossa Senhora, que coisa boa falar isso. Deixa eu falar pra você então aqui, ó. O Brasil apresentou pacote completo na noite de segunda-feira no Sul-Americano Sub-20, na Colômbia. Mais do que manter os 100% de aproveitamento, a seleção de Ramon Menezes foi soberana diante daquele que costuma ser seu maior adversário no continente e se impôs diante da Argentina em Cali. Não é exagero dizer que o 3x1 ficou barato, viu, Mário? Olha só, que coisa bonita, hein, de falar. Ele com uma equipe ajustada no decorrer da competição, pelas ausências impostas pela não liberação de oito peças por seus clubes, Ramon mudou então dois nomes na escalação em relação ao primeiro jogo contra o Peru. Mas, acima de tudo, apresentou uma formação tática condizente. Aos melhores momentos da estreia, com o Giovani mais próximo de Vitor Roque, o Brasil entrou em campo no 4-4-2 e desde o início se impôs contra uma Argentina acuada e pressionada pela derrota na estreia. Com duas rodadas pela frente, na primeira fase, o Brasil fez até mais do que se esperava na Colômbia. O passaporte para o hexagonal está garantido. Falta agora cinco jogos para voltar ao Mundial, oito anos depois de estar na Indonésia virou obsessão, Mário. Que coisa maravilhosa esses meninos, né, gente? Olha, a foto deles estava ali no vídeo agora para a gente. Eles são menininhos mesmo e que coisa linda, né? Já esportistas, já maravilhosos, já atletas de alto rendimento e trazendo muita alegria para a gente. Mesmo com duas pessoas tendo que ser substituídas lá, né? Tiveram que mexer em relação ao outro jogo. Mesmo assim, o Brasil deu show de bola, viu? Agora eu não sei o que acontece com esses meninos. Depois do Sub-20, gente, vocês têm que continuar assim, entendeu? Se depois dos 20, começa a ganhar milhões e aí vira o que está a seleção hoje, não dá. Continuem assim. Pois é, Mário. Tivemos aqui, ó, oito peças não liberadas pelos seus clubes. É muita coisa. E aí ele tem que fazer essas adaptações aí e tudo mais e mesmo com essas baixas aí, digamos assim, a seleção brasileira foi para cima, foi para cima, ó, 3x1 ficou barato. Pois é. Poderia ter saído mais gols ali, poderia ter colocado ali pelo menos, deixa eu ver, quantos gols na caixetinha? Uns 4x5. Ah, a gente gosta de goleada, né? Pois é, eu gosto de ver muitos gols também, uns 4x5 para cima da Argentina aí. Então, ó, 3x1 ficou barato, que coisa boa, eu fico muito feliz aí de saber dessa notícia, né, que o Brasil se deu bem. E agora, meu querido, ó, bora para cima porque, né, a Indonésia, estar na Indonésia virou uma verdadeira obsessão, não só para o nosso querido técnico, mas também para toda a sua equipe aí, o nosso queridão Ramon Menezes e também toda a equipe, tá bom? É isso mesmo, viu, Gabs? E a gente está aqui sempre torcendo, né, para o Brasil, sub-20, acima de 20, Copa do Mundo, Corinthians, é tudo isso. É isso. O importante é torcer para o Brasil, de coisa boa. Bora lá, Mari, vamos falar de mais uma notícia aqui. Deixa eu só trocar essa trilha para ficar mais no ritmo e no clima aqui do Orlando Magic. Ih, rapaz, o que aconteceu? Conta para mim aí. Pois é, assisti esse jogaço ontem, viu, Gabs, da NBA. O Orlando Magic ignorou a sequência de nove vitórias do adversário e a tabela de classificação e passou por cima do Boston Celtics, time de melhor campanha da NBA, com um convincente 113 a 98 na noite desta segunda-feira em Orlando. O Magic está em reconstrução, é uma das cinco piores equipes da liga, mas conta com Paolo Banchero para decidir jogos. O número um do último draft anotou 23 pontos e 5 rebotes e foi auxiliado pelos 21 pontos e 11 rebotes de Wendell Carter Jr. Os donos da casa chegaram a abrir 14 pontos no segundo quarto, mas os Celtics reagiram com uma sequência de 16 a 1 e viraram o jogo. Do meio do terceiro quarto para frente, no entanto, o duelo foi todo de Orlando. No total, o time fez 24 pontos em jogadas de transição contra seis. Dentro do garrafão, foram 54 a 32, parte deles na conta do Alan Jonathan Isaac. Ele fez 10 pontos, que retornou depois de mais de dois anos e meio de inatividade. Os Celtics cometeram 18 turnovers contra 10, o que gerou 19 pontos a 11 para o Magic. Turnover é quando o cara rouba a bola antes de ir arremessar para a cesta. Então, ou seja, é bola roubada. Ah, entendi. Isso. Eles tiveram 18 contra 10, né? Então, cada dois ali, a cesta vale dois, dá mais ou menos isso, 19 pontos a 11. Então, foi um show ontem, viu, Gabigol? Qual que é o time? Esse time, demais. Qual que é o time aí que não está muito bem na parada? É o Orlando Magic. Então, mas ele atropelou aí o Boston Celtics? Pois é, ele atropelou o Celtics, que é o que está melhor na competição. E como é que você me explica um negócio desse daí? Eu não sei, viu, Gabis? É porque, assim, eu gosto muito de assistir NBA porque eu acho sensacional as jogadas. É uma coisa muito rápida, os caras são muito, muito bons. E jogo de basquete é assim, marcou, já era, dois pontos ali. Não pode marcar, não. Quem é o rapazão bom deles lá? O Paolo Bacchero. É, eles têm muitos jogadores ali, né? A NBA tem um rodízio de ótimos jogadores ali, mas ele é um deles, o Wendell Carter Jr. também é um outro que está mandando ver ali. Imagina, fez 21 pontos e 11 rebotes, né? 11 rebotes é muita coisa. Rebote é quando bate a bola, não cai e o cara pega embaixo da cesta. Aquilo lá é o rebote. Então, ele está ali. Além de estar fazendo, ele também está marcando maravilhoso. Arrebentaram, viu? Foi um jogaço. E o que acontece? A NBA são muitos times, né? Então, você vê ali, cada dia, à noite, mais ou menos, tem de quatro a cinco, até dez jogos para você assistir o que você quer assistir. Eu assisto, todo dia à noite, eu assisto a NBA, Gabs. É. Todo dia, adoro. Vai dividir também primeiro e segundo tempo, Mari? Você que é mais entendedora de NBA. São quatro quartos lá na NBA. São quatro quartos. E aí você vai jogando, né? O primeiro quarto, segundo quarto, terceiro e quarto. E o último é aquele mais demorado, né? Quando 20 segundos vira 15 minutos, entendeu? O cara bate lá e eles pedem tempo para o jogo todo. Porque no basquete é assim, a bola parada para o tempo. Ele não continua correndo, entendeu? Eu entendi. É. Legal, legal, legal. Bacana. É isso aí. Falamos um pouquinho para você da NBA aqui. Ih, rapaz. Então o Magic foi lá e crau no céu. Foi. Isso aí. Foi. Bacana. E hoje, se eu não me engano, tem jogo de um time muito conhecido, que é o Chicago Bulls. E se não me engano, também tem o Charlotte Hornets hoje, que é aquele da Belinha, que todo mundo conhece também. O Chicago Bulls, o pessoal tem, geralmente, eles são um dos maiores vendedores, comerciantes de camisas, né? Do time. O Chicago Bulls e o Lakers, né? O Lakers também é muito conhecido aqui no Brasil, principalmente por causa da época lá do Dream Team, que tinha o Magic Johnson e todo mundo. Mas não era o Magic Johnson, não. Era o outro lá. Hoje já é a segunda vez que eu estou tentando falar o nome dele e não lembro. É o cara mais, mais, mais do basquete. Entendi. Michael Jordan. Obrigada, Panso. Hoje já é a segunda vez que eu estou tentando lembrar o nome do Jordan. Olha que sacrilégio, que horror, que pecado. Desculpa, Jordan. É isso aí. Vamos dar os créditos aqui, né? De onde a gente pegou essas informações aqui, ó. Do Super Esportes. Pegamos informações também do Globo Esportes, tá bom, pessoal? E é isso aí. Bacana demais. Então, valeu. Agradecer a todo mundo aí pela audiência. Amanhã voltamos a partir do meio dia e meia na sua quarta-feira com o nosso Onesport. Mas antes temos aquele encontro marcado sempre a partir das nove da manhã em mais uma edição do Show da Onda. Fechou? Fechou, Gabigol. Amanhã é nóis. Valeu demais pela companhia. Valeu a todos vocês. Um grande beijo. Amanhã a gente está de volta, nove horas da manhã. Coloca esse celular para despertar, hein? É isso aí. Valeu, menina. Grande abraço a todos vocês. Vem aí o homem bom. Ele é fantástico. Ele gosta de brincar com o drone. André Pança. Onda West.